Seja assim Muito tempo eu Nem fez de duro Paguei sem direção Comi na escuridão Sem ter amigos Sei que eu errei De te abandonar Já me arrependi Não fico mais aqui Pra casa vou voltar Vou voltar Onde eu já estar Dentro dos teus braços De amor Vou voltar Onde eu já estar Dentro dos teus braços E beijar-te, meu Senhor Onde eu já estar Dois 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 Amém. Amém. Amém.